É isso ai Ei oh ah no Johnny Souto e Filho Ei Opa tinha um caçaco bro Ei É uma birra Tá esperando o que mesmo Ah Ai Johnny Eu venho aqui na verdade bro Consteira Johnny esse casal é que não faz todo o mofo me deu Não vem aqui que você rasgou um pouco Foi ele quem me deu Ele usava Ei Opa deixa muito um grifo aqui A gente eu tenho a mostrar tua vida Que isso é um homem de força Não Ali daí que a tua vida Não 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 Já cheguei Aqui mesmo Nós já somos dois Eu vou para a tela Eu vou me afeitar Eu vou para a tela Ei 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 a sério Ei Quando agora? Ei Olha Tem uma esmeralha de uma pita aqui Ei Também tem uma esmeralha de uma pita Sabe Então Eu vou levar ela pertinho Quem é o pai mano? Não Você conhece quem é pai mano? Ei Ei Um restaurante bonito Só e te falar Só e te falar conheço bro É lá mesmo lá Já e te Gloria Fala de que pita, meu dito. É como? Tua pita é como? Minha pita é bonita, acho que tua não aguenta. Acho que é como? Acho que tua dela é duplicada. Minha uma loirinha fininha. Fininha, mano. Uma clarinha. Clarinha. Vamos combinar. Ei, ei, ei. Como? Vermelho aqui. Esse me ouviu nada. Esse me ouviu enquanto eu estava a falar com a minha dama ali. Então, eu dava as quilos pra dar uma prazer pra dar também os avós vermelho e a franco. Na mão eu não ia ter contigo, bro. Não, eu não ia ter cocotinho. Você não tem dinheiro pra pagar. Minha. É uma clara de onde quando anda está a brigar. Vocês são como? Minha tem essa vermelha. Minha é um pouco rata. Eu quero dizer o que é que minha é, mano. Minha é o ranho que brilha. As pessoas quando o sol brilham não apanham. E tu não apanhas nada. Eu não me declarei. Minha vida. Eu nem sei o que pode dizer quando ela chegar. Me distraio vocês com outros. Minha não me trai com ninguém. Minha namorada, né? Minha namorada é Sheila. Sheila, Sheila é hermosa.